Fala galera, aqui que fala Lucas Galera, nesse vídeo eu vou dar umas dicas pra vocês de como criar uns cenários bem legais aqui em Night Smash Que eu percebo que tem muita gente que sente um pouco de dificuldade nisso, beleza? Então eu vou passar um tutorial aqui rápido, eu vou criar um novo projeto vazio Vou chamar aqui de The Ilha Vamos lá, eu criei um projeto vazio, tá galera? Sem nada dentro O que a gente vai fazer logo de início aqui galera? Seguindo, vamos deletar logo essa bolinha, esse chão aqui ó Essa câmera também, vamos deletar, a gente vai substituir por outra coisa Vamos vir aqui em cima, vamos criar um novo terreno, complexo, objeto, terreno Escolhe a resolução da textura, o padrão é uma textura relativamente boa Se você sentir que a resolução está ruim, você pode aumentar, colocar, sei lá, 2048 Só que aí vai ficar um pouco mais difícil de você pintar a textura no terreno Mas ela vai rodar bem do mesmo jeito, beleza galera? Seguinte, parece que o terreno não criou, mas criou sim Você tem que tocar nesse botãozinho aqui onde está a minha cabeça aqui ó Que é para você focar a câmera no terreno, beleza? Foi! Feito isso galera, o terreno está feito, o que a gente vai fazer agora? Opa, eu movi ele de local Vou resetar a posição, pronto O que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no editor de terreno, beleza? Vamos entrar no editor de terreno, já toca ali em cima ligeirão Que é para a gente fazer aqui um terreno da hora Já está selecionado o terreno, está vendo? Ele já está azulzinho, mas se você tiver mais de um terreno no cenário Você tem que escolher qual deles você quer editar Boa! Já vou aqui partir ó, fazendo umas montanhas aqui bem da hora Vou aqui puxar aqui mais ou menos assim Sair arrastando o dedo ó Já estou fazendo montanha aqui Vem um carro de som ali galera, mas É detalhe, é propaganda grátis aí Propaganda grátis aí Deixa eu ver ó Já fez umas montanhas Vou aumentar um pouquinho mais a intensidade e um pouquinho menos o brush assim ó Para fazer umas montanhas mais fortes assim ó Pronto! E agora o que a gente faz? Você pode pintar a textura se você quiser Você vem aqui em Texture Paint no final, última opção Escolhe o de Fuzzy aqui ó Pega a grama Aumenta os brushes aqui ó Desativa o Soft Brush E arrasta o dedo ó Já vamos pintar aqui ó Ele vai aparecer tá galera A textura vai aparecer Vendo ó Ela vai aparecer né Porque ela tem Ela tem que pintar Mas ela Ela aparece Opa Eu fui parar em Nárnia Eu fui parar em Nárnia Deixa eu voltar aqui no editor Pintar a textura é pesado É por isso que eu te digo Se você colocar uma textura 2048 Vai demorar para a textura aparecer Quando você pinta Mas ela pinta do mesmo jeito tá galera Isso aí não tem Não tem bronca não Terminar de passar só um pouquinho aqui ó Eu também tô gravando a tela Então o processador de celular Ele acaba ficando um pouco mais sofrido Mas ele vai do mesmo jeito Beleza Ternando de pintar essas partes que faltam aqui do terreno Ok Pronto tá pintando Deixa eu ver se falta mais alguma parte aqui ó Falta Falta essa Essa parte aqui Boa Boa galera Terreno pintado com sucesso E tem umas montanhas aí Pronto aí Dentro de 2 minutinhos a gente fez um terreno Já tá feito Se você quiser Você ainda pode importar o HATEMAP Igual eu ensinei nos outros tutoriais E você dá uma modificada no HATEMAP do terreno Você pode fazer isso sem problemas Beleza E agora o que a gente vai fazer Galera A gente vai vir nessa barrinha aqui embaixo ó Nesse pacotinho aqui na esquerda inferior E aqui é a Marketplace Galera Aqui vende muita coisa legal Beleza Aqui vende muita coisa legal Você pode vir aqui por exemplo ó Baixar essa grama aqui ó Por que que pra mim tá grátis galera Os pacotes ficam grátis porque eu tô com a conta Plus Então se você É For Plus na SMASH Você não precisa pagar pelos pacotes Você pode baixar infinitamente aqui Sem custar moedas Beleza galera Você pode baixar aí o quanto você quiser É Inclusive você pode exportar de graça também Quem é Plus pode enviar pacotes pra Marketplace E assim vai São muitos benefícios É bem baratinho galera Se você comprar se não me engano 12 meses De uma vez você paga Parece que é 7 reais por mês Fica muito barato galera É muito benefício que tem Vale muito a pena Então essa barrinha aqui Ela tem muita coisa legal Dá pra você fazer cenários muito massas aqui É Fazendo muita coisa massa aí Beleza ó Ó Eu importei essa grama aqui Porque eu quero mostrar pra vocês Como colocar essa grama no Hpop Seguinte Você vai na grama Você vê aqui quais são O modelo e o material É Eu já sei qual é Porque eu sei que fica dentro da Marketplace Aqui ó It's Magic Models Realistic Grass E tá aqui O material e o Vertex Pronto Feito isso galera Você já pode deletar Isso que você não precisa mais Você vai vir aqui Vai criar um novo complexo object Vai que aqui ó Hpop Beleza Hpop Deixa eu vir aqui no Coisa do terreno Eu vou Vou vir mais ou menos aqui assim ó Boa Você vai vir aqui no Hpop Você vai configurar o modelo Vai configurar o modelo Model e Material Modelo Realistic Glass É o único que tem no Projeto até agora E o material também ó Realistic Grass Pronto A gente colocou Vamos só aumentar um pouquinho aqui O Object Size Area Vou deixar mais ou menos 3 Que é pra o Brush De edição Não Como é que diz Não colocar tanta grama no cenário Mas beleza Feito isso Pula pro modo de Hpop ali em cima Seleciona o Hpop Vem aqui ó Na direita Também do Brush Aumenta o Brush ó Pivot Pode deixar de jeito que tá A rotação Você ativa a rotação Y Clica Regenerate Ele vai Randomizar a rotação Y De cada grama que você colocar Vai ficar muito mais da hora Beleza Agora vou puxar eu pra aqui ó Vamos sair arrastando o dedo aqui Vamos colocar um bocado de grama Já botamos aqui um bocado de grama Já massa aqui Vou botar muita grama Deixa eu tocar de novo em Hpop Porque eu quero ver quanta já foi Já foi 3 mil gramas Se você deixar o Hpop em modo dinâmico Isso aqui vai largar um pouco Beleza galera 3 mil gramas Tá rodando com lag Mas eu vou mostrar pra vocês O que é que a gente vai fazer Pra resolver esse lag Só que ainda eu vou colocar mais grama aqui ó Vou colocar mais aqui Eu vou puxar o dedo aqui Pra sair arrastando grama aqui pelo terreno todo Pode ir sem medo galera Pode ir sem medo Vai sem medo Beleza Pronto Coloquei muita grama Deixa eu ver quantas que foram Foram quase 5 mil gramas E agora O que é que a gente faz galera Pra tirar o lag Você tem que vir aqui No lugar de Dynamic Você vai marcar a opção Bake Beleza A grama desaparece O cenário O que é que você vai fazer Você vai clicar em Generate Bake Pronto Feito isso galera Acabou o lag Não tem mais lag nenhum Tá rodando liso Liso Você pode voltar Você vem aqui ó Se eu não me engano Tá com um bugzinho Ah tá não Tá não Pronto Você já pode voltar Tá feito Salva o projeto Agora só falta uma coisa Um personagem Pra gente poder andar nesse cenário O que é que você vai fazer Você vem aqui em Tools Marketplace Você vai clicar aqui em Ganha moedas E volta pra pacotes Que é pra os ícones Aparecerem Beleza Você vai pesquisar aqui ó A TPP Que é o O personagem em terceira pessoa Beleza galera Você vai clicar aqui Vem aqui ó Baixa o personagem em terceira pessoa Importa aí no seu projeto Eu consigo baixar de graça Porque eu tenho Plus Lembrando Se você se tornar Plus Você pode baixar qualquer pacote Na Marketplace Sem se preocupar com moedas Então Se torna muito confortável De desenvolver o jogo Voltamos pra cá A grama Ela sempre demora um pouquinho Pra aparecer No caso o Hpop em modo B Que as vezes ele demora um pouco Pra aparecer Mas é normal Ele aparece Beleza Nossa TPP tá aqui O que a gente vai fazer A gente vai vir aqui No mundo exemplo A gente vai entrar no mundo exemplo Do TPP aqui Deixa ele carregar o cenário aí Sem bronca Tudo normal Tá aqui o TPP Mas por que a gente entrou Porque eu quero Eu esqueci nesse pacote De colocar o objeto Então o que você vai fazer Dá um toque aqui Na pasta TPP Só tá um toque nela Depois você vem aqui ó TPP Exporta pra pasta atual EY Exporta pra pasta atual E a TPP Camera Exporta pra pasta atual Se você atualizar aqui ó Dentro da TPP agora Tem uns 3 objetos É isso que a gente quer Vamos voltar no nosso mundo lá ó Mundo do terreno aqui ó Vamos voltar nele Beleza? Voltamos pra cá O que você vai fazer agora? Você vai deixar ativo Essa bolinha aqui Na direita inferior E vai ficar tocando aqui ó No cenário Quando você toca no cenário Você muda a posição Dessa bolinha Beleza galera? Mas o que é essa bolinha? Essa bolinha é o local de spawn De objetos novos Você coloca no cenário Então eu deixei ela ali Eu vou agora Colocar aqui no cenário TTP Câmera A TPP E EY Beleza? Colocou os 3 objetos Que a gente exportou No outro cenário Já tá feito Você pode vir aqui no A TPP Você toca nele E clica na camerazinha Pra você dar um belo zoom Aqui ó Tá feito galera Sem bronca Agora é só da play galera É só da play Não tem erro nenhum A gente tá com o cenário aqui Perfeitamente montado O meu celular já tá muito quente Então ele Tende a diminuir a performance Quando tá quente Mas você pode ver aqui Por exemplo em graphics Que as vezes ele baixa De 7 ali ó 3 Então a performance Tá muito boa galera A gente tá só com 3 draw calls Nesse cenário Não tem dificuldade nenhuma Beleza? Olha aí ó Cenário montadinho Bonitinho Claro que eu fiz aqui na carreira né Eu só queria mostrar pra vocês Os recursos Que eu percebo que As pessoas tem mais dificuldade Que é nessa parte H-pop Terreno Viu aí ó Pagem é o Eletromóveis aí ó Melhor loja aí da região aí Fazendo propaganda grátis aí Fazendo propaganda grátis aí Mas beleza galera É isso aí Eu queria mostrar pra vocês Como é que a gente pode tá aí Sem enrolação nenhuma Juntando Um personagem em terceira pessoa Um terreno E o H-pop Beleza? E além disso A marketplace Da parte de baixo aí Que é muito interessante A gente pode também já Arrar aqui de cara logo Aproveitar que a gente já tá No hype Na velocidade da luz aqui Vamos puxar a barrinha aqui Vamos arrastar aqui pra direita Pode ir arrastando aí Eu quero chegar nas árvores galera Eu vou procurar aqui uma árvore Porque tem Tem bastante árvore legal aqui Tá uma grama Vamos arrastando aqui Tem umas árvores cartões Mas eu vou procurar Aquelas árvores mais realistas Que tem por exemplo A que Davi fez Vamos arrastar aqui Eu sei que tem Tem umas árvores legais Tem uma palmeira Que é muito chique galera Ela é muito chique Vamos vir aqui ó Vamos arrastando Cara olha o tanto De modelo legal Que tem aqui galera Tem muito modelo da hora Inclusive tem um de castelo Aqui que foi daqui Que eu peguei eles Pra fazer o cenário Do pacote De terceira pessoa Tem muito modelo massa Que dá pra fazer muito jogo E tem muito modelo Vindo pra cá também Sendo enviado Todo dia tá sendo enviado modelo Vamos passando aqui ó Tem muito modelo Tem muito modelo Mas tem sim Tem umas árvores Ó chegamos Essa aqui é a palmeira De Davizinho Cara essa palmeira Ela tá incrível demais Eu vou pegar ela aqui Vamos deixar aqui ó Deixa ele importar aí Essa palmeira Tá muito incrível O Davizinho é Davizinho é o cara Modelando gente Na moral Beleza Olha essa palmeira Que negócio mais da hora Beleza Deixa ela aí ó Vamos vir aqui ó A TPP Atualizar aqui Deixa eu ver onde é que ela tá It's Magic Models Ela importou aonde? Tá dentro de Models Deixa eu ver Tá vendo se eu encontro Acho que é dentro de Standard É dentro de Standard Então o nome é Standard Vertex Standard Material Zero É essa arvorezinha da gente Então ó Já vamos fazer o seguinte Já vamos fechar aqui ó Já vamos criar um novo HPOP também Complex Objects Novo HPOP Já vamos configurar aqui Diretão ó O modelo Standard Vertex E agora O material galera Standard também ó Standard Material Zero É a nossa árvore Eu vou aumentar um pouquinho Também o Size Area aqui Que é pra diminuir um pouco A densidade das árvores Serão colocadas no cenário Beleza Vamos entrar agora HPOP Puxar aqui pro canto ó Colocar na camerazinha E vou me distanciar um pouco Vou sair arrastando a árvore aqui Pra caramba ó Vamos selecionar o segundo HPOP Aqui que é o das árvores Aumentar o brush Ah o brush já tá o tamanho do outro Regenerate Y Também que é pela aleatória 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 é dose A rotação da árvore também galera ó Seguinte Pode arrastar o dedo aí Ixi minha nossa senhora Foi árvore que Foi árvore Mais que a Amazônia Pera aí Deixa eu deletar aqui Todo sem que aumentar Mais ainda esse Size Area aqui Colocar maior ó Tipo Mais ou menos uns 10 aí ó Beleza Vamos lá ó Ainda tem muita árvore Tem bastante árvore ainda mais Mas não tá mais a Amazônia não Se bem que Parece que tá né Porque tem muita árvore mesmo Mas beleza Tá aí ó A gente já fez aqui uma floresta aí Dentro de 2 segundos a gente já fez uma floresta aqui super Densa Super topadona aí Beleza ó Top Terminando nossa floresta O que a gente faz Voltar pro editor Volta aqui ó No Hpop Lembra sempre fazer isso Senão você vai sofrer muito com a performance Você vem aqui ó A gente colocou 800 árvores Vamos voltar aqui ao modo Bake Generate Bake Feito isso ó Sem dor de cabeça Deixa ele gerar o Bake aí Demora um pouquinho Mas é normal Ele vai gerar um Bake aí Com todos os modelos do cenário Vai na fé Tem paciência Que vai funcionar Você pode até voltar aqui Você não precisa ficar esperando não Quando ele termina o Bake As árvores aparecem Beleza Elas aparecem Vamos só esperar aí Deixa eu ver se não saiu algum erro aqui no console Saiu não Então tá tudo normal Deixa eu ver se ele vai Eu toquei em Generate Bake Então acho que ele vai gerar galera Vamos esperar aí Ó O jogo travou então gerou Ah ele errou a posição Mas como é que a gente resolve isso Seguindo Você vai vir no Hpop aqui ó E você vai zerar a posição dele ó Resete Beleza Quando isso acontece é só resetar a posição Acabou galera Acabou Não tem mais segredo nenhum ó Cadê ó Meu celular tá muito quente Ele tá com a performance muito reduzida Mas o que você tem que observar é isso aqui ó Graphics Se você ver Tá só com 6 draw calls E tá muito leve Beleza Vamos vir aqui agora ó Dá um play Sem erro nenhum Sem bronca Tamo aqui ó Cara Olha a densidade que tá o nosso joguinho galera Nossa senhora Tá muito legal Vamos ativar também a Vamos ativar também a Como é que diz A sombra aqui ó Da luz Vamos ativar a sombra Fica outro nível Fica outro nível Vamos agora configurar aqui ó A cor do céu Vou deixar branco Beleza Vou deixar branco E vou ativar o fog Beleza Ativar o fog Essa sombra também Eu vou deixar ela em modo O tipo dela aqui Vou deixar em modo hard Vou zerar o bias Os dois bias Acabou Agora O fog Eu vou deixar branco E vou diminuir aqui pra 10 Terminando em 50 Nossa senhora Agora Agora o negócio ficou top demais Agora o negócio vai Deixa eu Deixa ele aparecer aqui no A opçãozinha pra gente dar um zoom No personagem Nossa senhora galera Olha isso aqui Meu Olha como tá isso aqui mano Dentro de 2 segundos 15 minutinhos galera Já fizemos o jogo Pronto Tem muita grama Tem muita árvore Você pode reduzir bastante Isso aqui Você pode reduzir bastante Pra você conseguir mais performance Mas mesmo assim Pardo demais Não tem erro Ah o bake das árvores Quando você volta Ele vai regerar galera Ele vai regerar Porque não dá pra você salvar um bake Porque é um modelo Extremamente pesado É tipo um modelo Dos 200 mega Então não dá pra você salvar Isso num arquivo Então ele deixa o bake Um bake como um dado volátil Um dado quente Então ele sempre vai regerar Quando o mapa carrega Só que ele faz isso em background Então você consegue aqui Jogar normal E quando o bake termina Ele simplesmente insere dentro Eu voltei aqui Antes de terminar o vídeo Eu queria dar só mais uma dica Pra vocês a respeito do shader Beleza galera Seguinte Vamos aqui na árvore A gente tá com o shader Na árvore Deixa eu ver qual é o shader dela Ela tá aqui dentro de material Nature de fuzzy Esse shader Ele recebe sombra Ele propaga sombra E ele é um shader Por iluminação Por pixel Então é uma iluminação Bem mais pesada Você pode tentar a opção aqui Nature Nature fast Beleza Você pode tentar essa opção De shader Ela não recebe sombra E ela faz a iluminação Por vértice Mas ela ainda propaga sombra Então pode ser que Você acabe ganhando Uma performance maior Por utilizar esse shader A mesma coisa Você faz com outro HPOP Que é o da grama Você pode tentar também nele Esse shader fast Ele é bem mais ligeiro Nature Fast Já o do terreno Não vai ficar interessante Você colocar o fast no terreno Porque se você colocar nele Vai Não vai propagar sombra no chão Então você pode E tentar aí ficar com Deixa eu ver Você pode Ó, tá vendo? Ficou legal A grama não recebe sombra Por causa do shader fast Mas a gente acaba ganhando Uma performance bem interessante Também Utilizando esse shader fast Beleza? Apesar da gente ainda ter sombra Só que cara Ficou muito massa Dá pra fazer uns projetos Muito da hora Galera Sem condições Mas é isso aí Eu vou indo Valeu!